Salve, salve galera, Luiz Nari mais um vídeo para o canal Udo Luiz, seu canal de variedades aqui no YouTube O canal está um pouco parado, diversos problemas aí pessoais, saúde na família Por isso o canal está um pouco parado, mas isso tudo é um assunto para um outro vídeo, para outros vídeos Quando eu estiver retomando o canal aqui O que eu quero conversar com vocês é sobre as ofertas do dia 11 do 11 Sim, 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 já é quarta-feira, dia 11 do 11 O maior dia de ofertas lá na China e na Ásia, pessoal Sim, dia 11 do 11, que é considerado o dia dos solteiros para eles lá É o melhor dia para você estar fazendo compra, melhor até mesmo que a Black Friday Então para você que está querendo comprar com preço bacana Vou falar de dois sites que estão bombando nas ofertas, que está vendendo muito, muito mesmo, pessoal Começando o AliExpress, o AliExpress, para quem já conhece, todo mundo já conhece, melhor dizendo É muito agressivo nas ofertas, tem uma página de cupons aqui que vai começar em 4 horas Ou seja, 5 horas da manhã aí, dia 11 do 11, horário do Brasil Vai estourar muito cupom, muita oferta legal, estou mostrando para vocês aqui nos cupons de loja Mas o que acontece? Você já pode ir adicionando no carrinho de compras Ou melhor, você deve já ir adicionando as ofertas no carrinho de compras para não perder a oferta A página dessa área de cupons eu estou deixando na descrição do vídeo para ajudar vocês Mas não é só isso, galera, calma, calma, não é só isso Tem bastante cupom aqui que eu vou estar mostrando para vocês Olha só, já estou no bloco de notas que eu estou colocando na descrição do vídeo São cupons aí que são ativados aí dependendo da quantidade do valor, melhor dizendo, que você compra Tem para diversas faixas de preços Aqui, por exemplo, 17 reais, ou seja, 3 dólares para quem comprar acima de 21 dólares Ou seja, 120 reais, se tiver os outros cupons Essa relação, pessoal, eu vou estar atualizando no decorrer do dia Porque vai aparecendo novos cupons Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo se você assistir esse vídeo depois Amanhã, enfim, lembrando que muitos cupons ficam ativos no decorrer do dia Até no dia seguinte eles vão reativando aí a quantidade de cupons ativos Porém, geralmente costuma acabar muito rápido Então já acessam os links aí na descrição do vídeo Já vai adicionando no carrinho se você está vendo esse vídeo antes das 5 da manhã Se for depois, já adiciona no carrinho Já põe o cupom de desconto e já fecha a oferta aí Para aproveitar e não perder nenhuma grande promoção Outro site que está com grandes ofertas e grandes cupons, descontos É a Shopping, né? Que está vindo bem agressiva aí no mercado brasileiro Eles começaram a operar fora da Ásia, lá da Malásia, enfim No Brasil e vem bem agressiva aí com frete grátis em muitos produtos Claro, limitada uma quantidade aí de produtos por mês Mas traz muito cupom, ó Agora meia-noite aí do dia 11 e do 11 Estourou vários cupons, já peguei bastante aqui Olha só, se você correr ainda dá tempo Estou deixando o link aí na descrição do vídeo também Da Shopping, para você aproveitar A respeito da Shopping, quero colocar um detalhe importante Aqui é a minha conta, todos os cupons que eu peguei Aqui tem informação de quando que vai expirar esses cupons A maioria, 23 horas restantes Só que um detalhe, pessoal Aqui está escrito estoque limitado O que acontece? Não adianta só eu pegar o cupom e deixar na minha conta Se eu não usar esse cupom Mesmo antes das 23 horas Agora, se acabar a quantidade de pessoas que utilizou o cupom Você vai simplesmente sumir da sua conta, melhor dizendo Então, na Shopping, quando aparecem os cupons aí Tipo, um período para você usar Já adiciona o cupom aí na sua conta E já vai sair para as compras Porque você vai ficar com o cupom parado aqui E simplesmente vai expirar Que é uma maneira aí da loja fazer você consumir, você comprar Então essa é a dica importante aí Porque de repente você está pegando o cupom De repente ele some, ah, não fica aqui Por quê? Porque você, mesmo tendo um período Muita gente já utilizou e acabou aquele estoque É por isso que eles botam estoque limitado Então, para você não perder nenhuma oferta aí legal Adiciona o carrinho, o cupom aí na sua conta aí na Shopping E já vai consumindo, já vai comprando, tá, Jor? Então, esses são os dois sites que eu estou, que está bombando Mas claro, tem oferta na Banggood Tem oferta na Gearbash A Amazon vem forte Diversas outras lojas aí Vem forte no 11 do 11 E tudo isso eu vou estar colocando na descrição do vídeo aí Principalmente nos grupos do WhatsApp Porque nem sempre tem como você fazer um vídeo aí E toda hora que sai uma promoção bacana Que vem aqui da Shopping Aí eu já jogo lá nos grupos do canal Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp Enfim, aí a galera que está participando lá Já recebe o aviso no smartphone E já vai comprando aí O mesmo acontece com a Aliexpress Tem uma planilha aqui bacana Que eu estou montando também com diversos cupons Para vocês aproveitarem tudo isso Estou deixando na descrição do vídeo, tá ok? Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço a todos Até o próximo vídeo E nos encontramos no YouTube Fui! E aí E aí E aí E aí